Olha que coisa, chamaram o comunista obeso do Flávio Dino de comunista obeso. Ele ficou chateado, cara, ele achou que isso era um insulto, mandou valor em código penal, código de ética, espelho e mais um monte. Vamos entender esse assunto aqui, como é que pode? Olha, o cara é comunista, ele não é do PCdoB, ele é comunista. E eu não sei não, eu não sei qual é o índice de massa corporal dele não, mas eu tô pra dizer que já deve estar no nível da obesidade. Então, assim, chamar o cara de comunista obeso, essa notícia foi sugerida por Lucas dos Santos, Peter não cabe na cadeira do avião e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, de fato existe uma previsão lá no código penal, que eu já falei pra vocês que não se aplica na ética libertária, que é o crime chamado de injúria, difamação, calúnia, né? São três crimes, na verdade, chamados crimes contra a honra, né? E o crime contra a honra, uma das coisas é justamente quando a pessoa usa um termo no intuito de fazer você se sentir mal, de fazer você ter uma diminuição na sua honra subjetiva, o que você pensa de você mesmo, né? Mas é aquele negócio, né? No final das contas, se você olhar do ponto de vista objetivo, obeso não é palavrão, obeso é um termo médico. Até definido aí, se você tiver aquele índice de massa corporal, que se não me engano, tá, eu como sou gordinho também, sou gordinho? Eu sou gordão, né? Tô na turma do Flávio Dino, só não sou comunista. Se me chamar de anarcocapitalista obeso, beleza, né? Mas enfim, eu não gosto muito de ver essas contas não, de fazer essas contas não, mas eu ouvi dizer que é um negócio, sei lá, altura, peso dividido por altura ao quadrado, alguma coisa assim, né? E daí se dá acima de um valor lá, você é obeso, né? Então, ele... eu não sei não, tá? Eu não conheço o peso do Flávio Dino, não sei a altura dele, mas eu olhando pra forma física dele assim, eu acho que dá pra chegar no nível obeso ali, né? E ele acha que é um xingamento ser chamado de comunista, porque ele tava no Partido Comunista do Brasil. Assim, eu ficaria ofendido. Eu acho que é um xingamento ser chamado de comunista, ou de socialista também, tal como ser chamado de nazista ou fascista. Todos esses istas aí são coisas absurdas, que não fazem sentido nenhum, essas ideias coletivistas. Isso deveria mesmo ser uma ofensa, eu concordo. Mas como é que ele vai dizer que tá ofendido se ele fazia parte do Partido Comunista do Brasil? Eu acho que agora não mais, né? Agora ele tá no PSB. Se chamar ele de socialista obeso, será que ele vai ficar ofendido também, né? Porque, e aí, qual é a história, né? Enfim, a resposta, o mais engraçado é querendo dar uma resposta, assim, né, pomposa, né? Soube que uma rádio do Rio Grande do Sul se dedicaram a comentários agressivos, preconceituosos e criminosos contra mim. Falaram a verdade. Parte 1, que ele é obeso. Parte 2, que ele é comunista. Espero retratação. Tem que retratar. Como assim? Você sabe com quem está falando? Aqui nós vivemos na República do Crachá. Você sabe com quem tá falando? É. Eu sou o ministro. Você não pode falar assim de um ministro. E, de todo modo, adianto que não invejo a esqualidez de pessoas que precisam de código penal, código de ética e um espelho. Chamou o cara de gordo também, ó, porra. Se não é gordinho começar a chamar um ou outro de gordo, cara, vai ser uma festa. Todo mundo obeso mesmo. Puta que pariu. Eu vou te falar um negócio. Esse pessoal, o problema todo é esse, né? Esses caras estavam fora da vida política, né? O Flávio Dino é um merda lá do Maranhão. Não tem nada, né? Em termos de relevância política. Entrou com essa corja do Lula aí. Essa corja de bandido do Lula no governo do Brasil. E aí? Tá se sentindo agora, tá percebendo como é que é a internet, né? Em termos de dar visualização, de dar atenção ao cara e coisa e tal. E o pessoal já espalhou umas fotos dele aí que, realmente, o cara tá fora de forma. Não vou enganar, não, tá? Não sou especialista em obesidade, em estética e coisa e tal. Mas o cara tá fora de forma ali mesmo, né? Mas o mais engraçado é isso, cara. Pô, peraí. Comunista obeso. Cara, assim, é a descrição do Flávio Dino isso, né? Se eu chamasse ele de Jabba the Hutt, né? Que é esse personagem aí da série Star Wars e coisa e tal. Que, não sei não, mas tem uma semelhança, tá? Tem alguma semelhança ali. Ele poderia reclamar, porque ele nunca foi Jabba the Hutt, né? Jabba the Hutt é outro personagem, né? Ele poderia entender, ele é um personagem do mal, né? Então, ele poderia entender isso como um insulto e coisa e tal, né? Poderia entender, por exemplo, como eu chamando ele, não de gordo e comunista, porque isso meio que ele é, né? Mas chamando ele de mafioso, porque o Jabba the Hutt, na história do Star Wars, é um mafioso, né? Hum, será que não dá pra chamar mesmo? O cara tá no governo do PT, né? Enfim, não sei não, mas enfim, esse é o ponto, né? Cara, como é que pode se o cara se sentiu ofendido por algo que é a descrição do que ele é? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.